Fala ai galera, beleza? Sou o Jackman, mais um vídeo aqui novamente com o League of Legends Hoje novamente também no Aramold E é o seguinte, estou jogando aqui de Veigar Que é um personagem que eu gosto, até relativamente bastante de jogar Ele é meio dificilzinho, por isso que eu não sou tão fã assim dele Mas ele é um personagem bem bom, principalmente no Aramold E é isso aqui que a gente está jogando, estamos no Aramold Então, cara, deixa eu ir para cá Então ele é bem interessante, porque ele trava as pessoas Simples assim Então, oi cara Tem um lag aqui Então é bem bacana, mas vamos ver como a gente consegue jogar aqui O Veigar, o bom dele é conforme você vai upando Então no comecinho ele não é tão forte assim Mas, vamos ver o que dá para a gente fazer aqui Vamos ver se dá para a gente brincar um pouquinho Matar os caras Por enquanto estamos indo ok, né? Não estamos indo tão bem nem tão mal Mas, cara, espero que dê para a gente ganhar Caraca, mano Faz um tempo que eu não jogo aqui o jogo Eu não estou indo tão bem assim Mas, acho que está dando até para trincar um pouquinho Aê, legal Mata Aê, boa First Blood aqui Ai, caraca Vou tomar o Second, né? Vai, vai Ah, quase Quer dizer, não sei se foi quase Achei que foi quase Acho que não pegou, não Quase Vamos usar aqui mais uma poção Que aí eu posso tomar um pouquinho mais de dano Aê, boa Toma Ai, caraca Sai, Turulim Nossa, deixa eu usar isso aqui Isso aqui, legal Que bom que eu tinha usado já a outra Uh, cacete, foi mal Que bom que eu já tinha usado a outra poção aqui Ahn Tá Vou esperar um pouco Eu sei que tem um carinha aqui Se alguém for atacar Opa Deixa eu fazer isso aqui Legal Deixa eu usar uma poção Não morre Não Aê, boa Aê Mais kills Legal A gente tá conseguindo jogar bem Relativamente falando E no início O que é bem bom Porque o Veigar, como eu disse antes Ele não é tão bom assim no início Então Bem interessante Mas Vamos ver, né? Se a gente consegue continuar Aí nesse esquema Embora eles tenham virado aqui agora E vamos pegar mais eu E mais o E caraca E o Urgot Mas é Meio difícil Porque eles tão com bastante tank Eles tão com bastante força Uh Caraca Quase que eu tomo ali Caraca Eu tomei o do Do Zezão lá, cara Nossa, mãe Isso que dá Não jogar por um bom tempo Ahn Deixa eu fazer isso aqui Deixa eu pegar mais Uma poçãozinha Aê Legal Deixa eu ir pra cá O cara A gente, tipo Tava indo bem até Com o time Mas agora eu tô vendo A gente tá se ferrando, né? Que é meio estranho Mas Sei lá Ai caraca Não, não Não Morre não Morre não, brother Ahn Não Aí, boa Ok Não deu pra Matar ali A A Catarina Mas deu pra matar Quem que foi? O Malfite 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 Sei lá qual que é o nome dele Eu não sei pronunciar o nome dele corretamente Caraca Brother Nossa, mãe O cara dá um hit Em mim Isso que é ruim do Vhagar Toma muito dano Tipo Principalmente no começo, né? Obviamente Mas No finalzinho Depois a gente vai ser um animal, né? Tipo Espero que a gente consiga Ficar até Uma parte que dê aí pra Brincar Direitinho Ahn Droga Não, cara Não Pô Pra que o cara pega essa vida? Só pra Morrer? Assim não dá, né, brother? Assim não dá Ahn Cara O R dele Eu acho que tem que Mirar, né? Ahn Não sei se eu usei certo Se eu usei errado Mas tudo bem Sei lá Não lembro Caraca Não lembro direito Vamos ver se eu consigo aqui Ae Boa Eliminar Ae Legal Vamos tentar Travar Uh Não deu Caraca Eita Como que ela me matou, brother? Eita Nossa Não sei como Mas eu morri Beleza Fiz aqui o Morrer 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 Ahn Porcaria Cara Vamos assim mesmo Ou não Vou pegar Três potes Mesmo Que esse 150 de gold Não vai fazer Eu espero Tanta diferença Em grana Mas Um lane Esse daí Acho que vai dar uma ajuda O ruim é que Cara A gente tá indo muito pra cima Nosso time não pode ir muito pra cima A gente tem que esperar Tipo Tem que ir todo mundo junto Mas Tá indo Separadinho Aí Mano Fica Complexo a situação Né Oh Desgraçado Caraca Ele vai ter esperado Né Brother Au Nossa Caraca Brother Faz isso não Deixa eu usar isso aqui Legal Eles não vão fugir Bacana Aí Boa Out Caraca Caraca velho Os caras tão Assassinando aqui Os nossos amigos Pelo amor Hein Caraca Meu Tá difícil Tá bem difícil Sai 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 Nossa Uh Uh Não Aê Boa 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 Doble Aê Boa Fizemos alguma coisa agora Que bom que eu tinha o ult Mas Cara Tô precisando De grana Aqui Porque esse Moral e blablongos Não Não vai ajudar tanto assim não É bom pra manter a lane Né Porque a gente tem mana Ele dá mana aqui 400 de mana Tipo Ele é um ótimo item Ele dá bastante AP Mas assim Não é o que Vai mudar E tudo mais Mas Né Dá aquela ajuda já Caraca Brother Não Corre Brother Corre Aê Legal O rei que eu tô usando o meu E Mais pra defesa Do que pra ataque Né Essa aqui é a real Então tipo Não tá indo tão Bem assim Ah Vamos lá Aê Boa Travou o cara Isso aqui Aê Não morreu Filho da mãe Como Como Sai Ai Tomei Droga Ai Porcaria Vamos fazer isso Tá Isso aqui Beleza Caraca Cara Tá Meio complexo Aqui a situação Nossa Nosso time Tá indo muito mal Cara Quem tá indo tão mal Assim Mano É Esse brother Do Nautilus Aqui Tá Tá ferrando A O KD Aqui do time Mas tipo Cara Tem que esperar Velho Os caras Tão Tão indo muito Forte Cara E aí Acaba que Não dá Né Porque Eu preciso De tempo E Nosso time Não tem tanto Dano assim Se for Pensar Mas Fazer o que Né Fazer o que Ae Boa Ae Toma Vai Mata Desgraça Desgraça Isso que Acontece A gente Tá Indo Mas Não tá Indo Junto Cara Caraca Meio difícil Está Meio difícil Vamos pegar Agora uma grana Pra fazer a bota Ou pra finalizar Aqui a ampulheta É na real O mesmo preço Então eu vou fazer a ampulheta Antes Porque Zone É bem Bem bom É tipo Aquele tipo De item Que você Não quer Deixar De Fazer Quando você AP Mas É Tá Meio difícil Deixa eu ver Aqui em torre Cara Se bobear A gente ganha A partida Mas Tem que começar A melhorar Muito Porque Tá Difícil Fazer isso Aqui Dá esse dano Aqui Não Sai Sai Vamos Ai caraca Essa Lux Pior que Essa Lux Tem skin Eu confundo Não acho Que é uma Lux A Lux É uma maldita Mas Não tem Cara de Lux Pelo menos Não tem Tanto Cara de Lux Assim É uma cara Mais de boa Ela Mas sei lá A cara Mais Trunks Não sei Não faz sentido O que eu estou falando Mas beleza A cara Precisa de penetração Mágica Também Que eles tem Muito Tunker O Hacker Eles tem Tunkers Bem fortes E carinhas normais Que estão Dando Muito Dano Mas é Eu vou fazer Esse aqui Cajado Vazio Fazer Ampulheta Fazer A bota E fazer Um cajado Aí vamos ver Se rola Fazer Isso aqui Aí Boa Foge Foge Explode Uh Vagabunda Ah não Ah não 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 matei Não Achei que tinha Matado Mas não Não tinha Não Vamos jogar Aqui Tá Não fez Nada Cara Não gente Não Não Mal garoto Caraca Brother Tipo Mano Não adianta Atacar Velho Na torre Os caras Tão muito Lesado Velho Caraca Ai morri Nossa O cara Utou Pra me matar Velho Ela só Dá um hit Cara Calma Caraca Brother O cara Tá louco Cão Né Ah Mas é Vai ser Meio difícil Bem difícil Na real Tipo O pessoal Não tá sabendo Tá sabendo Jogar direito Né Mas É Nossa Esse Nautilus Mano Como assim Cara Se ele tivesse Tancando E a gente Tivesse com Um KD De time Razoável Até que ajuda Mas não Ele não tá Tancando Direito Véi Esses itens dele Não sei nem Se é de Tunker Na real Acho que É meio Tunker Né Deixa eu ver Ele tá com Vida Muita vida Sei lá Uh É Não foi Proposital Mas Conta Né Ainda Assim Caraca Brother Nossa Velho Eu entro E movo Ai Ai Que Porcaria Mano Tá Difícil Por que eu tô passando Esse Né Deve eu tô passando Esse aqui Sei lá Tanto faz Caraca Cara A gente tá com 9 kills De diferença Pra menos 10 Atualizando Para 10 Caraca Cara O ruim é que Tipo assim Se a gente pegar E conseguir Bem É Dá pra gente Ir Pegando as torres Dele Só que Cara Eles dão Muito dano Então Qualquer hora No final Assim Tomar um Ace Ou dois Talvez Eles ganham Então tem que Tomar um cuidado Que a gente tá Com muito menos Dinheiro Né Mas Indo pro finalzinho Teoricamente Eu vou ficando Cada vez melhor Né Ai Deu 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 Esperado Nossa Deu Uma travada Mental Falei Droga Mas Beleza Vamos lá Beleza Aqui Opa Trava aqui Ae Legal Morre Morre Desgraça Ae Explode Legal Bacana Aí Ótimo Vamos lá Orgot Iiii Morreu Iiii Morreu Beleza Né Ah Vai se ferrar Mano Olha isso Caraca Se eu tivesse A porcaria do ult Deu pra ter feito Alguma coisa Mas Eu não queria Gastar o flash Também Porque Solo Não faz sentido Eu gastar um flash Só pra Não tomar um dano Ali Não sei se eu fosse Muito bom E eu conseguisse Desviar Né Mas Eu não confio Em mim Pra fazer isso Cara Deixa eu fazer Um desse aqui Ahn É Porque Não ia dar Pra fazer Outro item De qualquer jeito Eu já seguro Que o próximo Vai ser esse Depois acho que Eu faço um rabadão Não sei Talvez faça um desse Não tenho certeza Não sei Se eu faço um delay Ou um rabadão Acho que eu vou fazer Um rabadão Porque eu gosto Do rabadão Caraca Brother Não Esse cara morre Velho Caraca O cara tipo Dá um kill De graça Caraca Brother Não Deixa eu usar Um flash aqui Fazer isso aqui Vamos lá Vamos lá Beleza Usei esse flash aí Porque cara Não Não tá dando Caraca Brother Difícil Ahn Cara Deixa eu Acertar isso aqui Ai Boa Caraca Que aí ela já fica com medinho Né Ahn Beleza Cai Boa Legal Pelo jeito A gente vai conseguir ganhar Gente Espero que sim Né Espero que vocês estejam gostando Da partida E tenham gostado Do Gameplay de LOL Fazer um tempo Em que eu não jogava Caraca Não sei se a gente vai ganhar não Mas Tá Difícil Ixi Deixa eu usar Um Não dá pra usar o Zonya Os caras me travam Mas é Espero que isso esteja sendo divertido E espero que a gente ganhe No final E pô Se vocês estiverem gostando Galera Deem like Deem favorito Também comentem O que vocês estão achando Se vocês quiserem Obviamente Se vocês tiverem interesse Também se inscrever no canal Eu agradeço bastante Mas vamos ver aqui Cara É Eu preciso desses 1300 de grana Não vai dar Eu acho que é melhor Fazer o que? Eu acho que é melhor Comprar um Elixir de ferro Ou uma feitiçaria Cara Ah não Ferro Cara Eu gosto dele Cheio de ferro Não sei porque Ele sempre me dá uma help Os outros não ajudam muito Ahn Sei lá 50 de habilidade Poder de habilidade AP Não sei se é Tão bom assim Porque esse aqui dá Vida Cara Tenacidade E tamanho Porque tipo O tamanho é Uma parada que Eu não sei Cara Ele Eu tenho a impressão Que eu fico mais Mais foda Sei lá Não sei explicar Acho que deve ser só Só da cabeça mesmo Caraca Não Uh Vagabunda É Pelo jeito não ajudou muito Dessa vez Cara O ruim que eles pulam em mim É tipo Eu explodo do nada Que é bem ruim Mas Fazer o que né Cara O bom é que a gente tá com Todas as torres ainda Essa torre mal tomou dano Por mais que a gente Esteja jogando Bem mal né A gente tá com o que 15 kills É isso 16 Não 16 né 16 kills Diferença Agora vai ficar 15 14 É A gente Não tomou nenhum dano De torre Basicamente Tipo Tomamos o que Um C Não Um décimo Bem um décimo De torre né Um Dois Três Ah um sexto Ah um oitavo vai Acho que um décimo Seria muito pouco Mas É Deu pra defender bastante Que foi bem bom E estamos indo pro final Caraca Acho que a gente vai ganhar hein Nossa Eu não acreditei Mas Pelo jeito Vamos ganhar galera Então GG Como eu disse Espero que vocês tenham gostado galera E vou ficando por aqui Caraca Caraca filhão Bora Bora matar Ae Deixa eu fugir aqui Deixa eu fazer isso aqui assim Aí eu prendo ele Legal Aí boa É isso de novo Então espero que vocês tenham gostado Galera Deem like Deem favorito Caso vocês tenham gostado Vou ficando por aqui E é basicamente isso Que eu tinha gostado Então valeu Falou